Olá, bom dia! Hoje vamos falar das nossas soluções para rádios móveis e portáteis, tá? Aqui é o nosso produto campeão aqui, ó, uma antena Dual Band, feita em aço inox, com ponteira agora, hein? Produto ideal para seu rádio Dual Band aqui, passando uma moto aqui na região aqui. Ela é toda em aço inox, base de latão aniquilada, né? Banho de ouro interno no conector e com ponteira também, tá? E temos também para soluções para rádios portáteis, basta trocar o adaptador para a BioFing e a ISO, Kenwood e Motorola, tá? Temos aqui, ó, para a linha BioFing, esse é o 8.2R, né? Rádio bom. Temos aqui, ó, para o 9R Plus, antenas Dual Band também. E temos aqui, ó, o R5RV, é, o V5RA, antenas Dual Band também, então você consegue falar longe aí no seu rádio portátil também, tá bom? Então, opera em VHF e UHF e até, suporta, né? De 200 watts. Temos também antenas Dual Band para rádio, ó, BF77S, 87S também, 862, né? Também em VHF e UHF. Já temos casos com mais de 10 quilômetros, né? Falando com esses rádios aqui de 4 watts e até 20 com rádios de 5 watts aqui, 10 watts aqui, tá? Aqui temos os rádios, ó, o 9R, ao lado do 9R Plus, a prova d'água. Aqui é o V5R, que começou a linha BioFing, rádio muito bom. E aqui o V5RA. Todos eles com a nossa antena, ó, com adaptador, né? E ligado a nossa antena Dual Band aqui, de aço inox. Todos com ponteiras, tá? Temos também soluções aqui, ó, com base magnética, tá? Com a maior ímã do mercado, que suporta a troca de cabo, tá? Os parafusos de inox aqui, aliás, expostos, são de aço inox. E aqui a base de alumínio com pintura de epóxi pó. E a base aqui de PVC, não, é um ABS, né? Com a prova de raios UV, tá bom? E o produto embaixo, emborrachado aqui, que tá empoeirado aqui, sujou a base lá, que era branquinha. Temos as soluções aqui para uso de pólo, né? Para amassos de 3 quartos, ó. Base aqui com grampos de aço inox desencado. Base de alumínio, conector UHF embaixo. E o UHF em cima aqui, para você rosquear a antena Dual Band. Aí você já tem uma antena aqui de meia onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos. Então, um alto ganho em VHF e UHF. E se você já tem o cabo também, ó, coloca um conector de 90 graus. Com a ponteira aqui desejar, né? E coloca também nossa antena Dual Band aqui. É a mesma solução desse grampo aqui, só que essa você entra com o conector de 90 graus. E essa já vem com o conector, você entra só com o UHF macho aqui. Ideal para amassos de 3 quartos, tá bom? Nossa base magnética, os rádios. Eu vou tentar acionar a repetidora aqui com a nossa anteninha aqui, ó. No chão mesmo, ó. Apertar o PTT, ó. A repetidora não quer responder agora, peraí. Também acionei a repetidora aqui. E é isso daí, gente. Meu, muito obrigado. Um abraço aí por curtir nossos vídeos. Seguir aqui o nosso canal, se possível. E deixar seus comentários aqui. Temos soluções para todos os tipos de rádios, tá bom? Então, seja ele VHF ou UHF marítimo. Enfim, depende da sua necessidade. E aqui a antena Dual Band, né? Para rosquear diretamente aqui. E entra com o conector aqui, ó. Com o cabo de UHF e já tem a sua antena aqui. Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima. E valeu. Um abraço e até a próxima. 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 Um abraço.